Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu vou falar sobre experiências e coisas que o crochê me ensinou. Mas, apesar de não ser exatamente um assunto literário, eu penso que é um assunto interessante para falar aqui, porque envolveu o aprendizado e eu acho que vale a pena compartilhar. Então, gente, no final do ano, se não me engano, a Fabiana, que mora aqui no meu bairro, ela anunciou que ia dar aulas de crochê e eu já tinha um pouco de noção de alguns pontos, porque eu já fiz com uma amiga quando eu morei no Espírito Santo, mas aí eu resolvi e falei assim, gente, vou fazer a aula de novo, acho que esse negócio vai ser bom para mim, eu gosto de fazer coisa manual e tal. Eu falei, eu ainda pensei, é bom que dá para eu fazer enquanto eu faço outra coisa também. Então, tipo, a mania de querer fazer de longe, de coisa ao mesmo tempo, de engolir e tudo ao mesmo tempo, sabe? Aí, beleza, assim que deu, me programei para fazer, foi mais questão de tempo mesmo do que de pedir dinheiro para poder armar o horário na agenda e fiz as aulas. E aí eu resolvi compartilhar com vocês aqui hoje o que eu aprendi com crochê. A primeira coisa, na verdade, eu pensei em três coisas e eu vou aumentar mais uma agora, quatro. A primeira coisa, eu vou colocar tipo três e meio, então essa meia vai ser obediência, sabe por quê? Se a professora falar assim, compra o barbante claro, você compra claro, não compra escuro não, pelo amor de Deus. Eu falei com a Fabiana, você tinha que puxar a minha orelha, porque ela falou para comprar o claro. Cheguei lá, vi um rolo desse aqui, ele está bem mais gordão, né? Aí eu achei esse roxo tão bonito, eu falei, eu comprei roxo. Gente, você aprendeu o negócio, os pontinhos você não consegue enxergar e achar os pontos direito não. Aí por sorte que em casa minha mãe tinha um barbante claro, que era um pouco mais grosso. E aí algumas pecinhas ela me ensinou no claro da minha mãe, porque sério, a pessoa temosa comprou escuro. Então por favor, primeira coisa, obediência. O que a professora pedir você faz, tá bom? A segunda coisa, gente, ou melhor, agora a primeira coisa, né? Antes eu falei a primeira meia coisa. É paciência, olha só. Isso é um tapete. Tudo bem que ele ficou meio torto, porque aqui eu apertei demais o ponto e ele terminou aqui em cima, né? Mas você faz um negócio desse tamanho, você tem que ter paciência e paciência. E às vezes as pessoas me viam fazendo e falam, não, que paciência, eu falei, é que paciência. Então se você é uma pessoa que acha que você é impaciente, vai fazer crochê para você treinar a sua paciência, porque vale a pena. E você faz um pouquinho, aí você vê que você não pode continuar mais ilícita, tem que ter paciência de esperar o dia que você vai poder terminar. E você vai exercitando sua paciência, sério. É um ótimo exercício de paciência. Outra coisa, que é meu tapete, gente, que eu vou botar no meu banheiro. Outra coisa que eu acho muito importante falar é o seguinte, o desapego. Porque você vai fazendo, você vai fazendo, aí você errou, não contou o ponto direito, apertou, fez ponto baixo e era ponto alto, não sei o que. Aí sabe o que você faz? Você não deixa eu derrubar, aí você desmancha uma carreirinha todinha. Então, a segunda coisa que eu gostaria de dizer que o crochê ensinou é desapego. Tá vendo aqui, ó? Você simplesmente vai desmontando o que você fez. Isso! E desapega do serviço. Não tem problema parar, entendeu? E você desapega aqui, aí você desmonta tudo o que você viu que você fez um ponto errado aqui. Aí você vai lá e desapega, entendeu? O crochê me ensinou desapego. E ficou um monte de milhoquinha aqui bagunçada pra virar, mas apagou as minhas coisas. Eu tenho minha cestinha, gente, que eu coloco os meus modelinhos. Esse aqui são os porta-copos que eu fiz, que ficam no meu escritório. E a cestinha fica com os modelinhos. Esse aqui é o modelinho redondo, um de cinco pontas e o quadrado. E aí, no quadrado, eu quero dizer que a terceira coisa que o crochê me ensinou foi a questão do foco. Porque lembra que eu falei que no começo eu pensei na ideia de fazer crochê porque dá pra fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Então, se você estiver fazendo só uma minhoca desse tamanho, sim. Se você estiver fazendo algo um pouquinho mais complexo, que seja tipo, ah, um quadradinho, uma coisa, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. Nossa, gente, isso é tão óbvio, mas pra uma pessoa ansiosa como eu que foi fazer o crochê porque queria fazer duas coisas ao mesmo tempo, além de todas as outras coisas que já faz, sério, se você não contar os pontinhos, vai dar zanga. Então, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo. E o crochê me ensinou isso, ele me ensinou que eu tenho que, dentro da minha busca de foco, porque já tem até resenha de livros nessa área aqui, o crochê me ensinou que, tipo, quando eu estiver nele, eu tenho que estar nele, sabe? Eu tenho que estar focado e fazendo as coisas e prestando atenção no que eu tô fazendo. Então, é uma coisa simples, nossa, porque tem gente que olha e acha que é coisa de velho, e que, tipo, por ser trabalho manual é uma coisa simples. Mas, sério, ele me ensinou sobre foco, porque eu tenho que contar, eu tenho que prestar atenção, isso aqui mesmo, tinha uns erros aqui, esse quadradinho que eu montei agora, vou corrigir. Então, assim, foco, você tá fazendo crochê, você tá fazendo crochê, beleza? Então, é isso, gente. Ah, e outra coisa, aqui tem as agulhas, né, eu tenho a 3,5 e a 5, uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, o número dela vem nessa coisinha aqui, então, essa coisinha serve tanto pra você mexer melhor, o jeito que pega, ela é anatomicamente pensada pra posição que a gente precisa. E não deixa de ser um lugar onde a gente, eles colocaram a informação do tamanho. E uma curiosidade que eu achei muito legal também, que a Fabiana me ensinou, é a questão de linha. A gente fala assim, ah, compra o barbante 12 e o 8, por que os números desse? Tá vendo aqui, ó, o barbante, na verdade, são várias linhasinhas assim, assim, roladas, O número da linha tem a ver com a quantidade de barbantinhos, linhas que tem aqui. Tipo, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é um barbante número 10. Esse outro meu aqui, o roxo, se não me engano, esse daqui, é o 8. Ele é um pouquinho mais fininho do que esse. Será que vai dar pra mostrar aqui? Meu Deus, que bagunça que eu tô arrumando. Vamos tentar por aqui, ó. Ele é um pouquinho mais fininho, porque ele tem duas linhas a menos. Então, o número do barbante tem a ver com a quantidade de linha que compôs o barbante. Sério, um dia que ela me contou isso, eu achei tão legal. Porque ela pegou o barbante e ela falou assim, ah, esse aqui é 10. Eu falei, como você sabe que esse é 10? Aí, ela me explicou a técnica das linhas. É uma curiosidade do barbante e do crochê, eu não sei se vocês sabiam. Então, gente, ó, a gente foi fazendo. Aí, tem uns que parou no meio do caminho. Esse aqui foi feito várias vezes pra prender. Ó, os morrinhos, as bolinhas. Uns grandes, uns pequenos. Muito, muito treino, muito teste. Muito foco e dedicação pro crochê, beleza? Então, gente, é isso, ó. O novelinho que começou grande, terminou pequeno. Tá acabando só pra fazer acabamento. É isso. Eu faço minha bagunça aqui com a minha cestinha e fica tudo assim, ó. Minha cestinha de crochê. Eu vou lá pra casa da vovó com a minha cestinha de crochê e fico crochetando. E outra curiosidade, na verdade, é que a minha avó fala que ela não sabe crochetar. Ela fala que a avó dela certo tentou ensinar e ela nunca aprendeu o crochê. Então, eu crocheto pra vovó me ver crochetando. Chega que eu acho que eu já falei demais. O vídeo deve ter ficado longo. Mas é isso. Eu vou deixar o contato da Fabiana pra quem for aqui de Valadares, que interessar, pode marcar a aula com ela. Eu achei muito interessante. Ela vem ensinando tudo direitinho. E, sério, o crochê está me ajudando nesse monte de coisa que eu falei. No mais, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita pra se inscrever. Deixe um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E, talvez, você pode compartilhar também com aquela sua amiga que gosta de coisa manual. Ou que não gosta, mas você sabe que ela precisa aprender essas lições que o crochê me ensinou. Quem sabe ela não anima, não é mesmo? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.